E a nossa aula de hoje é sobre como blindar o seu emagrecimento. A gente vai falar de três passos que não são tão conhecidos assim, que vão impedir que os imprevistos da rotina destruam os seus resultados e o seu plano de emagrecimento. Então, você vai aprender quais são as três situações comuns que levam os planos mais bem-intencionados a descarrilar, sair dos trilhos, e o que fazer em cada uma dessas situações. No final dessa aula, a gente também vai te apresentar uma oportunidade de remodelar sua mente e seu corpo nas próximas oito semanas e emagrecer de 5 quilos a 12 quilos, mesmo se você já passou dos 40 anos e se já tentou diversas vezes, sem muito sucesso, no passado. No final da aula, também vamos responder as suas perguntas. Então, fica aqui até o final, porque a aula tem três partes simples. Uma primeira, que tem essa introdução, a gente vai falar um pouquinho da importância dessa organização, de como se organizar para evitar esses erros, é onde a gente está agora. Depois, uma segunda parte, com três passos importantes e pouco conhecidos, cada um deles vai ter um exercício também, para a gente fazer o livro aqui juntos. Depois, vamos falar da oportunidade sobre o nosso método moda e tirar as dúvidas de vocês. Então, tudo isso vai acontecer ao longo da próxima, uma hora, uma hora e pouquinho. Então, se preparem, se ajeitem bem na cadeira aqui, sentem direitinho, pegam a sua água e vamos prestar bastante atenção no conteúdo. Até porque esse conteúdo mais voltado para a organização, que é o que a gente vai falar hoje, não é um conteúdo que a gente aborda muito nas redes sociais, Instagram, YouTube, ou mesmo no nosso site. Se você acompanha a gente, você deve ter percebido que a gente não fala muito sobre isso nesses canais abertos. E a gente deixa esses assuntos mais reservados para os nossos alunos, os nossos clientes mais próximos. Até porque esse não é um assunto tão sexy e glamuroso como falar de estranhas medidas ou técnicas que podem acelerar seu metabolismo, podem te fazer secar da noite para o dia. Ou mesmo falar de receitas saborosas, super gostosas, com potas super bonitas que você pode comer enquanto emagrece. Tudo isso é importante e pode te ajudar. Mas sem a organização, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, sem incorporar o estilo de vida saudável em sua rotina, vai ser muito mais difícil, para não dizer impossível você ver resultados, e principalmente resultados duradouros. E pode ter certeza que se não fosse algo muito importante, a gente não ia vir aqui perder o nosso tempo para preparar essa aula e depois dar essa aula para você. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês talvez conheçam a gente, talvez não, mas a gente é o Guilherme Pio Rony e desde 2014 a gente trabalha no Sr. Tanquinho. A gente já tem mais de 30 mil alunos e alunas e tem gente aqui que nos acompanha desde o começo, desde os primórdios, outras pessoas. São tanquinhas mais novas, que entraram há pouco tempo. Deixa aqui seu comentário no chat, comentando há quanto tempo você conhece a gente e por onde acompanha o nosso trabalho. Tem gente que descobriu a gente no Instagram, gente aqui no YouTube, gente no blog, gente no podcast, gente que comprou os nossos cursos e aí começou a acompanhar o trabalho depois. Então, comenta aí de onde você nos acompanha principalmente. Isso aí. Depois a gente lê alguns comentários, conforme eles forem surgindo. E agora vamos entrar no assunto da organização e rotina fitness, que é como a gente chamou essa parte da aula. Como a gente disse, não é normal falar de organização nesses canais abertos, redes sociais, blog, onde não é possível aprofundar muito sobre cada tópico. Tanto é que você viu que a gente separou aí mais ou menos 50 minutos para falar sobre isso na introdução, mais os três pontos. É porque é um assunto que a gente prefere aprofundar e não falar muito superficial, por isso resolvemos dar essa aula, a gente se sentiu na obrigação de falar sobre esse conteúdo com você, já que a gente não aborda muito, nunca abordou muito nos canais abertos. E a verdade é que poucos planos que parecem ótimos na teoria sobrevivem de fato ao mundo real. Muita gente aprende sobre alimentação saudável, começa a estudar, começa a entender um pouquinho sobre como o corpo funciona e acha que basta entender como funciona o corpo para a gente ter resultados. Essas pessoas ouvem dizer que conhecimento é poder. No entanto, isso é uma meia-verdade, porque o conhecimento é poder em potencial. É potencial de você obter resultados. Sem colocar na prática, nada de bom acontece. Não bastam todas as teorias se você não sabe executar com consistência. No caso do emagrecimento, isso é ainda mais importante. Porque perder peso, melhorar a sua saúde, não é como se fosse uma corrida rápida, 100 metros rasos, que acaba em poucos segundos. Em vez disso, é um processo de longo prazo. Então, é claro que você vai conseguir sim ver alguns resultados em poucas semanas. Até isso que a gente vai falar no método moda, né? Perder os primeiros quilos, se animar, melhorar a saúde, a disposição. Só que boa parte da transformação leva mais tempo do que isso. Reproblemar a sua mente, mudar o seu corpo, mudar os resultados de décadas de uma alimentação que a cabeça é baixa do ideal, leva mais do que uma ou duas semanas. Então, é fundamental você ter uma rotina adequada, para que não seja um sofrimento, um fardo, um suplício de você se alimentar da maneira saudável. E a verdade é que pode dar trabalho, né, ter uma rotina saudável. É, com certeza. A gente não vai te enganar. A gente sabe disso, tanto por nossa experiência própria, como de diversos alunos e alunas, que criar e implementar uma rotina saudável na prática pode dar trabalho, sim. Afinal de contas, envolve mudança de hábitos alimentares, de hábitos mentais, e mesmo mudanças no seu dia a dia, de hábitos que podem estar arraigados há anos, talvez décadas, né? Então, tudo que envolve hábito é um pouquinho complicado da gente mudar, porque você tem que mudar no dia a dia, até você adquirir novos hábitos. Mas, claro que, tendo ajuda para fazer isso, fica muito mais fácil. Ter ajuda de perto vai impedir você de cometer erros ao longo do caminho. Erros bobos, às vezes, podem ser facilmente evitados. No entanto, mesmo com ajuda, você vai ter sim que fazer mudanças na sua rotina, você vai ter que ter algum esforço, você vai gastar um pouco de energia e força de vontade se você quiser implementar hábitos saudáveis e duradouros. Só que você pode gastar essa energia e força de vontade logo no começo, e se você fizer isso bem feito, você vai conseguir criar rapidamente bons hábitos, então é melhor, ou você pode se esforçar, e você pode se esforçar para colocar esses hábitos no lugar. Depois que eles estão estabelecidos, você consegue seguir com eles no modo automático. Então, por isso que é mais difícil no começo, né? Até ele entrar no automático, que aí vai ficar mais fácil você colocar isso, você exercer isso todos os dias. É isso, né? Na verdade, você cria os bons hábitos, eles entram no automático. Mas tem também vários passos intermediários para você criar os hábitos, e a gente não vai se alundar neles aqui, senão a aula inteira seria sobre hábitos. Porque isso é algo que a gente aprofunda nos nossos treinamentos, e vai falar sobre isso no próprio método moda, que a gente vai explicar mais ao final da aula. Para quem tem curiosidade, quem quer aprender mais sobre hábitos, tem dois bons livros que a gente sugere, até, para quem se interessa, que são O Poder do Hábitos, do Charles Duhigg, e Os Hábitos Atômicos, do James Clear. Mas, é claro, né? Esses livros ensinam um pouco da teoria, sobre como que você tem que pensar a mudança de hábitos. Colocar isso em prática no emagrecimento é assunto para uma estrutura, um programa, um método mais especializado, e não vai ser o escopo dessa aula. O ponto dessa aula é que você se esforça, e com a nossa ajuda, ou depois de anos errando pra caramba, você até consegue criar bons hábitos. Mas, depois de organizar os hábitos, você tem a sua rotina, o seu mundinho aqui na sua casa, e no dia a dia, tudo dando certo. Tudo funciona bem, só que, muitas vezes, os seus planos vão dar errado, tá? Você vai planejar, e a vida vai acontecer de um jeito diferente. E o que você precisa para não fracassar quando os planos derem errado, né? Quando alguma coisa inesperada acontecer, você precisa estar preparado. Por quê? Existe uma frase que é muito popular, entre os Navy Seals, da Marinha Americana, e, em tradução livre, ela diz algo como, nós não nos elevamos no nível das nossas expectativas, mas decaímos ao nível do nosso treinamento. Então, não adianta sonhar, não adianta você pensar, quando tal coisa acontecer, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, se você não se planejou, se você não treinou pra aquilo. Não adianta sonhar. Quando o inesperado vier, a gente vai fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer, porque o cliente já se preparou pra fazer. Então, a gente tem que estar preparado. Exatamente. E pra tornar tudo isso possível, a gente vai ver três situações comuns que costumam confundir a maior parte das pessoas que busca emagrecer. E a gente vai ver o que fazer em cada uma dessas situações. Elas são três situações sinuosas. Então, é como que falou, você está implementando ali a sua alimentação saudável no dia a dia, às vezes com a nossa ajuda, às vezes por tentativa e erro. Só que, às vezes, você até conseguiu deixar tudo redondinho, de segunda a sexta-feira, por exemplo. Só que aí chega uma ocasião que pode botar tudo a perder. E a gente chamou essas situações de situações sinuosas. E a gente separou três delas. E a primeira dessas situações sinuosas, que não é uma situação comum da sua rotina e que pode fazer você colocar tudo a perder, é o fato de comer fora de casa. Isso é um problema para muitas pessoas, né? Que a gente recebe essa situação, mesmo nossos alunos ou nossos seguidores recebem essa dúvida. O que fazer quando eu for comer fora de casa? Eu consigo manter a alimentação, a dieta quase certinha na maior parte do tempo, só que quando surge a ocasião de comer fora de casa é que é o risco de eu colocar tudo a perder. Então, o que fazer? Exatamente, né? Então, você passou por esse exato processo que a gente descreveu. Seguiu o passo a passo correto, criou uma organização fitness na sua rotina, na sua casa. Você aprendeu a comprar os alimentos certos, aprendeu a preparar de uma maneira saborosa, organizou seu cardápio semanal, conseguiu encaixar isso na sua rotina, no seu dia a dia. Refeições que são nutritivas, que te ajudam a emagrecer, que você gosta de fazer, que você gosta de comer, mas te convida para uma refeição fora da sua casa. E será que, quando isso acontece, você tem que sair da dieta, você tem que jogar seus objetivos, seus planos na lava do lixo, se sentir culpada com isso ainda por cima? Na verdade, não, né? Desde que você tenha acesso às opções corretas. A gente vai ver, agora, algumas opções de lugares comuns, onde as pessoas corretamente fazem refeições, e a gente vai ver algumas opções disponíveis em cada um deles. Então, a gente tem alguns tipos de restaurantes, né, Rony? Exatamente. A gente elencou aqui alguns tipos. Claro que pode ser que não se resuma só isso, né? Não se resume. Mas vamos lá. Alguns que a gente separou, que são bem comuns. A gente tem padarias e lanchonetes. Tem situação de restaurantes do tipo self-serve, que é aquele que as comidas ficam lá expostas e você se serve. Tem a situação de churrascaria, por exemplo, que muitas vezes tem a parte de buffet, que você pode se servir, mas tem também a parte do espeto corrido, que é levado até a mesa. Temos a opção de alacarte, e dentro das opções de alacarte, a gente tem diversos tipos de restaurante, incluindo restaurante japonês, italiano, culinárias típicas, enfim. E a gente vai mostrar agora algumas fotos que podem se encaixar nessas situações. São fotos reais nossas aqui, para dar de exemplo para você. Por exemplo, no caso de você estar numa lanchonete, você pode muito bem pedir um hambúrguer no prato. No caso, essa foto não é de uma lanchonete, mas a gente sabe que é possível fazer isso na lanchonete, a gente já fez isso várias vezes. Você pediu um hambúrguer no prato. Muitas vezes ele vem com uma salada também, ou ele pode vir só a carne, o queijo, um bacon, no caso aqui temos presunto. Mas é super possível comer dessa maneira. É basicamente um hambúrguer sem o pão. E uma outra opção para comer, no caso de uma lanchonete, um brunch, seria um omelete ou ovos mexidos, que geralmente tem em todos os lugares, com fatias de queijo, pode ter fatias de presunto, um cafezinho aqui, claro, se for uma situação de café da manhã, por exemplo. E é importante notar que a gente não está falando aqui para você que sempre, todas as refeições, se você tem que comer presunto, nem que presunto é a melhor comida do mundo, mas que para comer numa situação dessa é totalmente aceitável, né? Só estou fazendo esses parênteses aqui, porque a gente sabe que muita gente torce o nariz quando a gente fala de embutidos, né? Mas só para mostrar que numa situação, com certeza, essa daqui é uma opção para um café da manhã muito melhor do que um pão com margarina na chapa. Exatamente, né? A gente falou de vários lugares, esse é um tipo de prato, são pratos reais que a gente comeu, mas existem muitas outras opções, né? Então a gente ainda pode falar numa situação de padaria, de um café da manhã de hotel, de um brunch, como você falou. Às vezes no brunch também tem opções de uma salada fria, com um salmão defumado, tem diversas opções, e essas são algumas fotos ilustrativas. Assim como a gente mencionou na churrascaria, a gente vai postar fotos de todas as carnes que eles são, né? Exatamente. Uma churrascaria, vamos usar dezentos reais que a gente consumiu ao longo dos últimos tempos, né? E acho que esse esquema matinal, ou de lanchonete, ou de café da manhã ou padaria, está bem exemplificado com esses pontos, né? Com certeza. Então vamos aqui para uma situação de um restaurante à la carte. Esse é um prato que a gente comeu em 2019, quando a gente estava passeando pela República Tcheca, e é um prato típico, no caso, o joelho de porco. E é muito legal, porque une uma coisa que a gente gosta muito, quer conhecer a culinária, a cultura local, com a gente manter a nossa alimentação, no caso, que é um prato totalmente low carb, comida de verdade, e muito gostoso. Então deu para aliar todas essas coisas. É claro que numa situação de viagem, você não precisa deixar de comer 100% das coisas locais, que tem o carboidrato, etc. A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas no caso, a gente está mostrando que é possível, você, inclusive, numa situação de restaurante à la carte, pedir um prato que se enquadra numa situação de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. Exatamente. Então esse é um restaurante à la carte, como o Rony falou, tem essa opção saudável. E muitas vezes, antes de chegar a esse joelho de porco maravilhoso, vai chegar uma cesta com pão e margarina na sua mesa. Você não é obrigado a consumir. Você não vai estar agregando um sabor novo na sua vida. Você não vai estar, de fato, conhecendo a culinária local, porque isso não faz parte dela, né? Então você tem que aprender a fazer escolhas melhores para poder ter resultados melhores. A gente até vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a culinária tcheca é só um dos exemplos de coisas que a gente pode consumir, não é mesmo? Exato. E só para eu finalizar sobre esse prato, é claro que, provavelmente, tem grandes chances desse molho, que é um molho tipo molho madeira, um pouquinho diferente, mas que ele vá a algum ingrediente que não é exatamente o melhor ingrediente do mundo. Pode ser que vá um pouquinho de maisena para engrossar. Ah, não sei, estou só... Supondo o pior cenário. Supondo o pior cenário. Mas mesmo que seja, você está comendo fora, numa situação atípica, você está fazendo a melhor escolha possível. É um molho que vai super pouco, né? Vem super pouco comparado com a quantidade de carne de qualidade que a gente tem aqui, de gorduras boas, proteínas boas. Então não é uma coisa para esquentar muito. Até porque no restante do tempo a gente vai estar fazendo... Vai ser mais fácil fazer escolhas porque a gente vai estar na nossa rotina. É justamente sobre o sair da rotina nessa aula, né? Não é a rotina dos pratos que tem aqui. Até porque nessa outra situação aqui também acredito que não é a rotina de ninguém comer todos os dias peixe cru cortado no formato de sashimi. Exato. Essa é uma típica opção de restaurante de culinário oriental, né? Restaurantes japoneses, a gente tem atum, salmão, peixe branco. E essa é uma opção também super saudável. O peixe é um alimento que praticamente qualquer pessoa sabe que é uma opção saudável, rico em gorduras boas, ômega 3, fontes de proteínas, comida de verdade, pouco processada. Tem uma opção saudável para comer fora de casa. Você não é obrigado ou obrigada a consumir montes e montes de bolos de arroz ou legumes fritos, empanados, tempura, o que seja. Você tem opções melhores. A gente não está dizendo que não pode fazer sessões nunca. A gente vai falar disso também. Mas presta atenção e aprenda a olhar, treine o seu olhar para você poder identificar opções boas para você. Quando você está armada com esse conhecimento, você tem a capacidade de qualquer lugar fazer boas escolhas. Você não fica mais à mercê, porque você tem essa preparação, esse treinamento de olhar e achar o que é bom para você. Inclusive, essa opção mostra também bem isso, porque era uma opção na questão de um local, era um barzinho. Então, geralmente, é muita porção que se pede nos barzinhos para acompanhar alguma bebida, por exemplo. E aqui tem uma opção de um bife cortado no formato de iscas. Aqui atrás, está pegando um pouco menos. Aqui na frente, queijo palho. ele não está empanado em nenhum tipo de farinha, só o queijo palho mesmo frito. É muito bom. É muito bom. Aqui alho, totalmente comida de verdade. E aqui cebola. Então, por exemplo, é uma porção muito, muito gostosa, claramente, parece muito gostoso. E totalmente comida de verdade, tudo aqui. é muito melhor do que você, por exemplo, consumir uma porção de batata frita. Então, existem opções no barzinho. Assim como você poderia, por exemplo, tomar uma taça de vinho tinto, que é uma bebida que tem um impacto muito menos agressivo no seu emagrecimento do que um litrão de cerveja. Então, tem escolhas. Apenas aprenda como fazer da melhor forma. Vamos para o nosso próximo prato, que também, né? Lembra bem o anterior, mas aqui é uma opção de restaurante, provavelmente, porque não está no formato isca. Também é um prato que o Gui comeu. E a gente tem um belo bife aqui, grelhado com um tomate com queijo. Exatamente. É um prato típico e, no caso, nesse restaurante, era uma casa de carnes. Esse é um bife antes, que estava delicioso. E você pode pedir os acompanhamentos separadamente. No caso, eu não pedi nenhum. Eu comi apenas isso. Mas, muitas vezes, em restaurantes à la carte, o acompanhamento padrão pode ser arroz, fritas. E, muitas vezes, com uma conversa gentil, com alguns comentários, com algumas conversas, com uma pessoa, com um garçom que está te servindo, você explica, olha, porque só em saúde, não posso consumir esse acompanhamento. Posso comer legumes no lugar dele? E as pessoas vão ter essa possibilidade. Vão te dar essa possibilidade. Ou, muitas vezes, talvez até falam, olha, a gente não consegue adicionar o legume sem custo, por exemplo. Mas, tudo bem. E se eu colocar uma porção adicional? Então, você consegue fazer as coisas melhores. É claro, às vezes, eu vou ter que pagar mais para comer o legume em vez da batata frita. Mas, é a sua saúde que está em jogo aqui. Realmente, você saiu de casa, vai a um restaurante e agora vai gastar para o almoço. Claramente, é um lugar que vai sair mais gostoso do que comer na sua casa. Vai ter que pagar toda uma cadeia de funcionários, impostos, matéria-prima, as contas do estabelecimento. Eles têm um valor agregado em tudo isso. E aí, você vai economizar 10, 20, 30 reais para não comer legumes e comer batata frita em um lugar. Aí, é uma questão de realmente quanto vale a sua saúde. A gente gosta de trabalhar com nossas alunas e clientes, pessoas que valorizam a saúde. É um valor, é uma prioridade na vida delas. Então, se para você não faz sentido fazer essa troca, talvez seja a hora de você rever as suas prioridades. Tem até uma aula que a gente fez semana passada que fala sobre isso aqui no nosso YouTube, sobre as mentalidades de quem tem sucesso. Assiste lá depois. Mas, é isso. Tem opções e a gente está mostrando para você quais são. Exatamente. Até porque você informa em ter saúde todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto a investir um pouco a mais de dinheiro ou um pouco a mais de tempo ou adquirir um pouco mais de conhecimento para realmente ter chance de ficar mais em forma e ter mais saúde. É uma coisa falar, outra coisa é fazer. E aqui temos um último prato que é um tomate recheado com camarão e queijo. O prato fica muito bonitinho e muito gostoso. E também você pode rechar com qualquer... Bom, no caso essa era a opção do restaurante, né? Se você for fazer em casa você pode rechar com outro tipo de carne e queijo que fica muito bom e muito fácil de fazer também. Então, esses foram alguns pratos que deu para representar bem restaurantes à la carte e outros tipos de restaurante para mostrar que sempre tem opções. E ainda tem mais três considerações finais a esse respeito. Primeiro, você pode, muitas vezes, levar a sua comida de casa. Você, por exemplo, na questão do trabalho, se você vai um dia ficar lá no trabalho que você vai almoçar e você não costuma almoçar no trabalho, você pode levar a sua comida de casa. Acho que nesse ponto é interessante, né? Porque muitas pessoas têm esse bloqueio sobre levar a comida. É verdade. As pessoas, muitas vezes, que é conceito com a palavra marmita e está tudo bem, você pode usar a palavra que você quiser. O importante é notar o seguinte, quando você leva a sua comida, o que você está sinalizando é que isso que causa o desconforto é você sendo diferente do resto do grupo. Só que, muitas vezes, é um grupo que não tem a saúde que você deseja ter ou que não está na fase que você está de você se cuidar, de você cuidar disso, de você priorizar isso. Então, note que, na prática, o que você precisa fazer é conversar com as pessoas. Muitas vezes, a gente deixa a nossa vida ficar uma porcaria porque a gente não tem a coragem de ter conversas desconfortáveis. Vou dar um exemplo simples. Quando eu trabalhava numa empresa, antes de começar o Senhor Tanquinho, tudo isso, nós éramos mais ou menos 10 pessoas no grupo que ia almoçar sempre. E um dos rapazes, ele era judeu, ele observava as regras da religião dele e comia a culinária kasher. E é um tipo de culinária que tem uns preceitos específicos de preparação e tal. Então, a gente sempre ia comer em restaurantes comuns ao redor do nosso trabalho e tal, e ele levava a comida dele de casa. E sempre que a gente chegava no restaurante, a gente conversava respeitosamente com o gerente e falava, olha... Ele explicava, olha, eu sou judeu, só como comida kasher e eu trouxe aqui a minha comida. Posso me sentar na mesa junto com meus colegas? E geralmente a resposta era sim, claro, sem problemas. Muitas vezes você tinha que falar a frase do tipo, se não puder, nenhum de nós vai comer aqui, a gente vai no restaurante. E obviamente, o gerente, uma pessoa com bom senso, respeita a religião alheia e também não vai querer perder nove clientes por causa de deixar uma pessoa ocupar um lugar na mesa. Então, muitas vezes é questão de conversar, assim como a gente falou de substituição, assim como a gente falou de levar a sua comida, a sua preparação que está fazendo bem para você, e para a sua saúde é uma questão de ter uma conversa mais saudável. Perfeito. Eu estou vendo que estão surgindo dúvidas e comentários, pessoal, como a gente falou no início, a gente vai separar um momento para as dúvidas ao final da aula, tá bom? Para a gente não ficar interrompendo o raciocínio, então fica para a gente que depois a gente vai responder as dúvidas e comentários de vocês. Então, tem uma outra opção que a gente não gosta tanto, a gente não acha a melhor opção do mundo, mas é uma opção possível, então a gente resolveu falar também, que é a opção de fazer jejum. Por exemplo, dependendo da ocasião, se você não quiser comer, você já sabe que não vai ter coisas que se param na sua alimentação, você pode comer antes de sair de casa e já chegar alimentada nesse evento, nessa ocasião, e aí você não come nada lá, no máximo toma uma água, uma água com gás, alguma coisa do gênero, e aí vai ter que contar também com a sua força de vontade, porque às vezes vai ser difícil resistir a um monte de comida e cheiros que vão ter ali, então é por isso também que não é uma ocasião tão legal. E acho que um problema também das pessoas que falam, ah, eu vou só não comer nada, é porque você acaba não treinando justamente esse olhar para encontrar opções boas onde você estiver. É claro, uma refeição fora de casa, uma festa de aniversário infantil que você sabe que é a comida mais saudável que é uma bolinha de queijo frita no óleo de soja, talvez você realmente seria melhor não comer nada, mas na maioria dos lugares, dos restaurantes, em uma viagem, em um local típico, é interessante você aprender isso, então você só aprende isso, além de teoria, de você acompanhar essas aulas, de você aprender, é fazendo a prática, você indo, escolhendo, pensando, conversando, essas conversas desagradáveis, pessoas são desagradáveis porque na nossa sociedade é um tabu você se preocupar com a sua saúde. se você admite que está preocupada com perder peso, todo mundo fala, as pessoas têm conversas do tipo, ah, eu queria emagrecer, todo mundo queria, mas se você fala, ah, eu quero emagrecer, eu estou num programa, eu investi nisso, eu tenho uma reunião semanal com essas pessoas que me ensinam, a gente troca ideias, inclusive eu mudei o jeito de me alimentar, isso é um tabu, é desconfortável, inclusive porque muitas vezes é escancara para as outras pessoas que elas não estão fazendo nada a esse respeito. então é importante você treinar isso, desenvolver como se fosse um músculo que você vai treinando para você sinalizar para os outros e para você mesma que sim, a saúde é minha prioridade e eu vivo isso na minha vida. É, muitas vezes as piadinhas que surgem e não só relacionado à alimentação, mas no nosso caso a gente fala relacionado à alimentação que é o nosso assunto, é por causa das pessoas com inveja ou que ela nem acha que é inveja, né, mas ela fica assim meio mordida, fala, nossa, ela está fazendo alguma coisa e eu não. E aí a piadinha é uma forma até dela se defender, assim, né, fazer uma piadinha, ah, estou assim marmita, não vai comer nada, ah, que chata, não sei o quê, ou então se você come, ah, mas você não estava de dieta, vou falar até sobre isso depois. Então vamos fazer um exercício juntos agora, pessoal. O exercício se chama Criando o Seu Guia Michelin. O Guia Michelin, como vocês talvez saibam, é um guia de restaurantes que é super famoso ao redor do mundo e a ideia é você listar três restaurantes ou tipos de comida ou tipos de pratos que você gosta e que você pode comer fora de casa, que são saudáveis, mandem aqui no chat alguns exemplos desses restaurantes. Pode mandar três por pessoa que vai ser bem legal, mas manda pelo menos um se você conseguir pensar, né? É interessante porque é o que a gente estava falando agora, de fazer a prática. Então faça o exercício aqui com a gente, mande o seu comentário. É, os nossos pratos e tipos de restaurante que a gente gosta, a gente acabou de citar aí em cima, né, são alguns exemplos, claro, que tem muitos outros, mas já deu para ter uma ideia pelas nossas fotos. Então, queremos ouvir de vocês agora, comentem aí. A Dirce comentou, no Japão, em Tóquio, tem muitos restaurantes saudáveis, legal. Dirce, consegue dizer um prato que é saudável que você come? Vamos tentar ser mais específico. Acho que é muito legal mencionar que em Tóquio você encontra, ou seja, em qualquer lugar do mundo, literalmente, do outro lado do planeta, você encontra, mas justamente vamos tentar ser específico para melhorar ainda mais essa resposta. A Sibeli falou que ela gosta muito de churrasco e de restaurante japonês, optando pelas opções low carb. Tem alguns lugares, inclusive, inclusive o restaurante que eu fui, que tinha opções de japonesas com arroz de coco no lugar do arroz total, do arroz normal. Então, você tinha essa opção também que é mais saudável, mais baixa em energia, mais low carb, é uma boa opção. E deve ser até gostoso, né? Eu nunca comi japonês dessa forma, mas que a gente seja gostoso, porque arroz de couve-flor bem feita é muito gostoso. No caso, eu comi só sashimi, e polvo também, mas não provei com arroz de couve-flor. Mas eu achei interessante só de ter. Acho que é uma ciência, é uma tendência, que as pessoas agora, os donos de negócios, estão respondendo a demanda das pessoas. E é por isso que é interessante a gente fazer essas demandas. Se fosse o seu restaurante e ninguém quer saber sobre alimentação mais saudável, você não vai, talvez, se importar tanto em oferecer. Agora, se cada 10 clientes que entram, 5 perguntam sobre arroz de couve-flor, você começa a querer se interessar, e falar, poxa, vou contratar uma cozinheira que faz disso, vou colocar isso no meu cardápio. Então, as empresas, o mundo, as pessoas ao redor, elas respondem as demandas e é o que você sinaliza. Então, é interessante justamente mostrar a sinalização. a Adriana falou que são três comidas que ela gosta, carnes, comida japonesa e frutos do mar. Ótimas opções. A Ana Lúcia, japonesa, gasta o dobro porque só compra o low carb. Muito bem, muito bem. Ele está investindo nessa saúde, Ana, parabéns. A Sueli, em Pernambuco, sal e brasa, galetos, espetos, que são respectivamente rodízio, costela e moranga. Maravilha. Ótimas opções, maravilha, muito bom. A Dirce, um frango grelhado com salada mista. Muito bom. Com relação ao comentário anterior de restaurantes saudáveis no Japão. Então, para quem acha que no Japão só se come sashimi e sushi, temos aqui o exemplo de que não, tem frango grelhado com salada mista. Muito bom. Inclusive, tem aquele restaurante japonês que tem aqui no Brasil também, que tem a churrasqueirinha na mesa, a chapa na mesa. Não me lembro o nome daquele tipo de churrasquinho, de churrasco japonês, mas é muito bom. Você faz na própria mesa, tem uma coita em cima para não ficar cheio de fumaça. Galeteria, só me jogo no galeto. Ótima opção também, Ana Lúcia. Vamos ver aqui o comentário. E a Kniku, é isso? Eu não sei se você te fala, mas é esse nome do pecado. Eu olhei aqui rapidamente. Muito bom. A Bruna colocou em um restaurante uruguaio no sábado e só comi carne e provolone. Pulei o pão e batata frita. É um restaurante uruguaio argentino. É uma maravilha mesmo você ficar nas opções comida de verdade, porque tem muitas, muito boas. E realmente, pão e batata frita não tem nada de uruguaio, né? Não são tratos típicos. Típicos de larga. Legal, gente. Muitos bons comentários. Parabéns. Parabéns, né? Todo mundo que contribuiu. Vocês mandaram super bem. E parabéns por terem esse conhecimento também, né? Sinal que vocês já estão colocando isso em prática também. Vamos para a situação sinuosa número 2, que é aquela problema de falta de tempo ou falta de vontade de cozinhar. Porque, ok, a gente resolveu o problema de comer fora de casa, né? Pelo menos a gente citou como resolver, quem vai ter que resolver é você. mas o que fazer quando chega a noite, quando está cansada do trabalho, cansada de cuidar dos filhos, da família, está com zero vontade de preparar alguma coisa para comer. Que é uma situação muito comum. Você simplesmente não quer ter que cozinhar, às vezes é tarde, você quer só ir dormir, mas quer comer alguma coisa. E aí, muitas vezes, é onde as pessoas escorregam. Mas existem muitas formas da gente minimizar, mitigar esse problema de dar essa escorregada quando você está sem vontade de cozinhar ou sem tempo para cozinhar. Uma das formas principais é você usar o planejamento, sua capacidade de organização, sua capacidade de perceber que você vai ter que comer ao longo da semana inteira e fazer como se fosse uma super tarefa de cozinha, né? Então você pode, por exemplo, pegar um dia que você tem mais tranquilo, muitas vezes, muitas alunas nossas vão no domingo, e preparar a comida para a semana inteira. Aí você pode separar em potinhos isolados por refeição ou pode separar por cada um deles, pode congelar, pode só armazenar na geladeira, tem várias opções. O importante é você conhecer alguns exemplos de pratos que duram bem na geladeira ou freezer, né? Por exemplo, fica ao rio, você fazer um bife no sábado, deixar na geladeira e comer na quarta-feira, vai parecer uma soda de sapato. Mas tem alunas de pratos que duram super bem. Vamos ver algumas. Essas são opções que inclusive a gente gostava de fazer quando a gente estava por Sorocaba e optávamos geralmente por cozinhar no domingo à noite e são opções que a gente comia entre segunda e sexta-feira. E como o Gui falou, elas conservam bem na geladeira ou no freezer. Elas são possíveis de congelar e continuarem gostosas. Como por exemplo, sobrecoxa de frango no forno. Você já coloca ali várias sobrecoxas, tempera, põe no forno e aí depois de, sei lá, duas horas está pronta aquela sobrecoxa. Você pode fazer também coxinha dada na airfryer e diversas outras opções na airfryer também que a gente está dando uma exemplo de cada. A gente gostava muito de fazer carne moída com tomate e abóbora porque aí você faz tipo um creme de carne com abóbora e tomate que é super gostoso. Omelete de forno, você pode fazer um omelete bem robusto com carne moída às vezes, com frango desfiado, com bacon em cubos, enfim, rechear bem ele, cobrir ele com queijo, fazer com vários ovos justamente para durar para mais dias e não apenas para uma refeição porque aí quando você estiver naquela situação de não querer cozinhar você vai ter essas comidas prontas. Você também pode ter vegetais variados que você cozinha, por exemplo, você pode até cozinhar mesmo na panela se quiser, alguns vegetais ou cozinhar em panelas diferentes, como flor, brócolis, couve, diversos outros que entram, são super ricos em nutrientes e pobres em carboidratos. Uma outra opção muito legal é só picão com maionese de abacate que a gente ensina lá no canal, inclusive, e é uma receita deliciosa, vai muito bem e também separamos aqui uma sopinha até por causa do momento que a gente está fazendo essa aula, que é em julho, a gente sabe que tem alguns dias mais frios, uma sopa picante que a gente fez de queijo com bacon, ela vai bastante queijo, bastante bacon, fica deliciosa, também é uma opção que conserva bem na geladeira para você ir comendo ao longo dos dias. e além da opção de cozinhar em casa para mais dias, cozinhar com antecedência para você ter opções quando chega em casa, a gente também tem opções saudáveis nos aplicativos. Exatamente, né, se proliferaram os aplicativos de comida, especialmente de um ano e pouco para cá, eles já eram populares, popularizaram ainda mais, como iFood, Uber Eats, dentre outros, só que sempre tem opções nele, você não vai uma padada comer só aquela pizza cheia de farinha de trigo. Algumas opções recentes que a gente consumiu e que custou muito foram espetinhos de carne, de linguiça, de fango, do que for, sashimi, como a gente mencionou, a comida japonesa, tem opções baixas em carboidratos também, pode ser também, claro, a comida japonesa com arroz de couve-flor, mas a gente está focando aqui no sashimi, escrevemos apenas isso, churrascaria, tem diversos tipos de restaurantes uruguaios, argentinos, casas de carne que vão entregar refeições deliciosas com a sua casa, tem ainda foque, que é aquela comida havaiana, que tem também peixes, cruz, às vezes uma base de couve-flor ou mesmo sem base e você complementa com coisas como ervas, aquelas algas, abacate, morango, cream cheese, é uma delícia, e até mesmo pizza low carb, tem todo tipo de coisa nos aplicativos de comida agora, e se você, inclusive, abrir o aplicativo e se ver a palavra como low carb, você vai encontrar opções diversas, se procurar pelos tipos de culinária, também compra, o ceviche é uma opção de comida, por exemplo, peruana, é uma comida da América Latina, também baixa em carboidratos e rica em nutrientes, tem muitas e muitas opções. Podemos até adicionar aqui mais opções, ceviche, aqui no sashimi podemos pôr temac, temac low carb, sem arroz, tem também serviços de marmita low carb, serviços que preparam as refeições da semana para você, e a gente vem falando low carb, mas é claro que nem tudo que é low carb é bom, você bebeu um litro de soja é low carb, mas é péssimo para a sua saúde, e a gente quis dizer no geral marmitas saudáveis, a maioria dos lugares que fazem marmitas low carb tem um bom senso de usar coisas como muitos legumes, muitas fontes de proteínas, comida de verdade pouco processada, mas o importante é notar que você não precisa cozinhar todos os dias com essas opções que nós demos, tem a opção de você mesmo cozinhar com antecedência, tem a opção de você pedir comida com qualidade, tem a opção de alguém cozinhar e levar para você convenientemente no caso desses serviços, e muitas vezes a gente fala que não tem tempo de cozinhar, só que tem opções que além dessas levam literalmente menos de 10 minutos para ficarem prontos, a gente separou mais de 10 dessas opções aqui numa listinha rápida. Exatamente, essa é aquela listinha que a desculpa de não ter tempo não se aplica, por exemplo, se você tiver uma peça de samão, você pode comer o samão para o famoso o samão defumado que vende como se fosse um presunto, por exemplo, mas acho que é menos comum de encontrar no Brasil. Uma queijadinha low carb é uma receita que você mistura três ingredientes, põe na frigideira e está pronta. A mesma coisa para o pão de frigideira, a panqueca low carb, são todas as receitas que ficam prontas no máximo 10 minutos. A panqueca funciona bem para qualquer horário do dia, café da manhã, almoço, jantar, lanche, seia, o que for, ela funciona bem, uma refeição bem purinha mesmo. Além disso, temos algumas opções que não são receitinhas, digamos assim, como peixe em lata, sardinha, atum, cavala. Mais uma vez, ninguém está falando de você comer peixe em lata todas as refeições, é só porque são opções que super entram na low carb, são super saudáveis, comida de verdade, principalmente quando comparada com outras opções que as pessoas geralmente usam quando não tem tempo, por exemplo, biscoito de polvilho, bolacha, pão, dentre outras. ovo de codorna, você tem lugares que vendem o ovo de codorna em conserva, muitas vezes nas feiras, ou você pode fazer a conserva no final de semana e ir comendo depois ao longo dos dias, é uma conserva que dura super bem na geladeira, até tem vídeo disso no canal. Ovo frito ou ovo mexido com queijo ou omelete, são opções super rápidas para você fazer, você quebra dois ovos, põe queijo em cima, tempero e cinco minutos está pronto no seu prato. É, exatamente, o tipo de coisa que a pessoa fala, cheguei em casa, estou com preguiça de cozinhar, não tenho tempo, mas essa opção vai dar literalmente cinco minutos, dez talvez para ficar pronto. Pois é. Bife na frigideira também é esse caso, por exemplo, você pega o bife e joga na frigideira, espera dois minutos de cada lado se a frigideira estiver quente e pronto, tem uma comida super nutritiva no seu prato. Fazer o bife de fígado com ovo frito, por exemplo, imagina uma combinação de alimentos mais nutritiva do que essa. Mas é claro que sei que nem todo mundo gosta, que é tão fã de bife de fígado assim. Castanhas e oleaginosas também são opções para um lanche rápido, principalmente, um lanche no meio da tarde, às vezes algum dia que você vai estar na rua e quer levar alguma coisa bem prática, muitas vezes é melhor castanhas e oleaginosas para nos ver todas as vezes do que você pegar um salgado, uma coxinha, uma esfirra, uma empada na rua e ir comendo no desespero, que às vezes é o que acontece com muita gente. Quando você está em casa ou para levar para um escritório, por exemplo, iogurte com frutas vermelhas é uma ótima opção, bem gostosa, pode te dar uma saciedade legal, é uma boa opção. Uma salada rápida que você basicamente mistura um monte de ingrediente que já está meio pronto, cenoura, baby principalmente, é bem fácil, cebola picada, tomate cereja, pepino picado em rodelas, queijo cotado, até se quiser adicionar mais sabor e mais proteínas à sua salada rápida. Tipo, salada que você nem tem que lavar, muitas vezes já vem lavado, já vem em mini porções, cenoura baby, o tomate cereja, a cebola às vezes tem aquela mini também, conserva, pepino também já vem muitas vezes pequenininho, conserva, é só no escritório de comer mesmo. E saladas pé lavadas como um todo, às vezes aquelas saladas de folhas, com vários ingredientes, cenoura ralada, raba ralada, várias coisas, e já vem pronta, você joga um azeite, um salzinho em cima e está pronta. Queijos diversos que são opções excelentes também, embutidos artesanais também são opções melhores, claro que como a gente falou, não é para você viver de mortadela, mas obviamente um presunto de parma, um presunto para aqueles que usam, cujos únicos ingredientes são a carne do porco e o sal, é uma opção válida para quando você está sem tempo, tem nutrientes ali, tem até suplementos de proteína, o hipoteno, caseína, enfim, todos esses suplementos que são populares também são opções válidas. É, como a gente está dizendo, não é que essas são as opções da base da alimentação, mas essas são opções como suplemento, é super válido você levar como um lanche, como eu falei, ao invés de comer uma qualquer porcaria na rua. Você também tem a opção de não levar nada e fazer um jejum, mas nem todo mundo gosta dessa opção também. Aqui temos alguns exemplos desses lanches rápidos, digamos assim, preparadinhos, tem abacate, tomate cereja, queijo, mirtilos e um yoprop, que é um iogurte com mais proteína, como a gente consegue ver aqui, num potinho de iogurte tem 16 gramas de proteína, é uma opção bacana. Aqui temos o gui com um monte de castanhas, a gente falou de castanhas. Aqui tem uma tábua de frios, tem vários tipos de queijo, tem alho em conserva e temos aqui dois tipos diferentes de embutidos. Perceba que essa é uma opção até para uma pescagem, alguma coisa do gênero, também vai muito bem. aqui embaixo nós temos uma opção de poke, que a gente ia falar o que poke? Que é o pepino com queijo, cream cheese, morango, salmão, atum, abacaxi, a erva, aquela erva que não é o nome, kelp, é o inglês, né? É cebolinha, né? Existe. Não, a erva, aquela erva que usam para embolhar o peixe, não tem mais. Ah, azeite. Ela tá tipo desfiada. Enfim, são boas opções produzaram baixa de carboidratos e também porquês também. Legal. E aqui a gente tem o nosso exercício número 2. Exato. Esse exercício envolve você abrir o seu aplicativo de comida favorita se você tiver um no seu celular. Possivelmente você tem food, Uber Eats, etc. E encontrar pelo menos uma opção saudável para você pedir. então esse é um dos exercícios, né? A minha opção, a resposta tá em ceba, que é esse poke, que é uma opção saudável. E o exercício se você não quiser abrir o celular agora, estiver tendo aula no celular, pelo menos escolher três alimentos do tipo plano B pra sempre ter em casa. Esses alimentos de rápido preparo. Quais são os seus, Rony? É, eu gosto bastante de ter sempre iogurte em casa, queijo, sempre tem em casa, castanhas, sempre tem em casa e, é, esses eu sempre tenho em casa poderiam ser considerados alimentos para o plano B. Apesar que eu sou mais adepto de cozinhar para várias refeições, então também, geralmente, no soprego desprevenido. Muito bom, muito bom. Planejamento realmente faz a diferença. Eu sempre tenho em casa os peixes em lata, né? É uma opção como sardinha, em azeite, sempre cultivo em azeite, não em óleo de soja. E também ovos, porque acho muito prático fritar ovo, fazer alguma coisa desse tipo. E acho que esses são os principais. Realmente também estão mais prevenidos do que isso. E claro, se a gente tiver nada, muitas vezes pode pegar o aplicativo e pedir que também tenha uma opção como essa. Espetinhos foram uma opção recente que eu pedi em casa e chegou super rápido e muito gostoso, basicamente só carne, né? Então, tem muitas opções sim. É, ovos e peixes em lata eu sempre tenho em casa também, então poderia elencar essas outras. E a Sibeli comentou aqui, ela falou dos ovos em conserva, os ovos, a marmita pronta e a sardinha em lata. A Sibeli está armada, pronta para a guerra, está pronta para fazer esse tipo de vida saudável dela. Muito bem. Juliana mencionou o shimeji, é uma ótima opção mesmo, também é uma boa opção de alimento saudável e muito gostoso, né? O shimeji na manteiga é delicioso. Eu já vi até a shimeji em conserva, também é menos comum, mas eu já vi. Legal, esses alimentos em conserva geralmente só vão água e sal para fazer a conserva, então também é bem bacana, não tem nenhum problema. Passar para a nossa... Situação sinuosa número 3, sobre sair na dieta do final de semana. Vamos lá, então, sair da dieta no final de semana. E esse é um tema que às vezes gera polêmica, muita polêmica, mas não precisaria ser assim. E a verdade é que existem três tipos de pessoa que a gente identifica mais comumente. Primeiro, aquelas que têm uma rotina complicada todos os dias. Essas pessoas nem mesmo tentam ser saudáveis na maior parte do tempo. Tanto faz, né, ser fim de semana, não. A pessoa não está nem aí e está tudo bem. É uma escolha dela, mas não é o caso de quem está aqui vendo essa aula agora. É aquela pessoa que às vezes típico workaholic, que está o tempo todo trabalhando às vezes e não está nem aí para a saúde. Só um exemplo desse tipo de pessoa. Tem muita dúvida. Tipo 2, aquelas que se esforçam para ter uma alimentação saudável a maior parte do tempo, mas que aos finais de semana, em situações sociais, elas pisam na jaca ou chutam o balde com força. Aquela bela jacada. Para quem não sabe, jacara ou jacada é um termo que a gente usa para a saída da dieta, né? Exato. E o tipo número 3 são aquelas pessoas que vivem em equilíbrio com sua alimentação. Isso não quer dizer que elas nunca fazem exceções, mas sim que estão no controle de quando, como e por que essas exceções acontecem. E eu não sei você, mas eu prefiro viver a minha vida a ser uma pessoa do tipo 3, com alegria, sendo saudável e feliz o tempo todo. Uma alimentação saudável que você segue a maior parte do tempo e aí, uma exceção deliciosa aqui ou ali e quando ela acontece, quando vale a pena, quando você decide fazer, não é porque, ah, eu não sabia o que fazer, então eu comi essa porcaria que eu nem gosto. É uma exceção que você vira e fala, nossa, isso vale a pena eu sair da alimentação e você faz ela feliz e sem culpa e volta para a sua alimentação assim que você desejar. até porque eu não vejo muita graça nem em viver uma vida sem saúde do tipo, come tudo o que vê pela frente, come tudo o que quer e depois paga as consequências disso, ficar sem saúde, ficar fora de forma, sentir mal, não caber nas roupas que gosta. Eu não vejo graça nesse estilo de vida. Também não vejo graça em existir um escravo da alimentação saudável. A alimentação, ela pode ser muito saborosa, pode ser muito gostosa, esses pratos que a gente mostrou são muito gostosos, mas eu gosto de poder ter a opção de sair da dieta quando eu quiser e saber que eu posso voltar também. E é claro, para você poder aproveitar as exceções você tem que ter as bases alimentares corretas. Como a gente falou, a base é gostosa, tem que ter um monte de pratos gostosos e saudáveis, mas é ainda melhor saber que essa base é saborosa o tempo todo e ocasionalmente você vai a um restaurante italiano e pode degustar sempre um maravilhoso tiranissu. Tem uma das favoritas quando a oportunidade se ungiu. E cuidado, tem cenas fortes, abaixo. É, esperamos que ninguém esteja aí morrendo de fome, particularmente a gente está um pouco, eu estou, tiranissu, que é o que o Gui acabou de citar, é um doce muito gostoso, eu adoro também, tem até receita no canal. Não desse, no caso, esse não é low carb, esse é o tiranissu, que é uma verdadeira exceção e é muito boa. Aqui tem um pratinho de bolos, tem aqui, esse do fundão brownie, aqui tem um outro tipo de brownie, aqui um bolo de coco, aqui um bolo formigueiro, eles não são low carb, então foi uma situação de exceção mesmo. Aqui temos deliciosos canole e também é uma comida totalmente exceção, não tem nada de low carb aqui, pelo contrário, mas que a gente julgou que valia a pena fazer essa exceção. Então, a gente fez, gostou, aproveitou e logo em seguida, como a gente explicou na outra aula, na próxima refeição a gente retornou ao plano, porque a gente sempre está a uma refeição do plano, mas esse foi assunto da aula passada. Agora a gente vai falar sobre as exceções justamente, porque elas são apenas a pontinha do iceberg. Elas podem acontecer, mas elas não são a base desse estilo de vida, elas são apenas um pedacinho, a pontinha que poucas pessoas veem. E é curioso, você, por exemplo, faz experimentos que são saudáveis em casa, em silêncio, sozinha a maior parte do tempo, quando você sai com alguém, com as amigas, com a família, eles vão ver você, na exceção, se deliciando com o seu prato ou sobremesa favorita. E podem até mesmo te perguntar, ué, mas você não estava de dieta? Então algumas pessoas vão ficar curiosas, que vão pensar, o que está acontecendo? Até ontem ela estava trocando batata frita pelo legume, agora está comendo esse doce? Outras pessoas vão fazer com algum comentário passivo-agressivo, como a gente falou, que isso muitas vezes o seu sucesso incomoda os outros. Às vezes eles não estão nem conscientes disso, mas isso pode acontecer. Mas é como aquela frase que os antigos diziam, todo mundo vê as tendas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Então muitas pessoas, quando você sair com ela, vão ver a superfície da sua alimentação, vão ver você comendo uma pizza artesanal maravilhosa, da pizzaria mais top da sua cidade, vão ver você comendo um doce maravilhoso e vão ver também que você está emagrecendo, que você está perdendo peso, que você está mais bonita, com o cabelo melhor, a pele melhor, com mais ânion, que você está mais disposta, mas elas não veem justamente as refeições que você fez às vezes que você chegou em casa com preguiça e abriu o iFood e pediu uma comida saudável e não uma porcaria. Não vão ver as mudanças de mentalidade que você teve que invenciar ao longo das semanas e meses para isso poder existir. Não veem o tanto que você teve que estudar para aprender como fazer essas trocas. O tanto que você, às vezes, numa terça-feira à noite, em vez de estar vendo bobagem no TikTok, você está vendo novela, você está aqui numa aula aprendendo sobre isso. Então, elas não veem isso, veem só as pindas que tomam e não as pindas que levam. E, de toda forma, as exceções, elas só dão certo se você já corrigiu a mentalidade antes. Porque, senão, a pessoa, às vezes, faz a alimentação saudável por cinco dias, aí faz a exceção e ela não consegue voltar para a alimentação saudável antes. Porque ela não fez a exceção pelo motivo correto. Ela acaba caindo num círculo vicioso em que ela faz uma refeição livre, uma refeição de exceção, que aí vira um dia livre, uma semana livre, um mês livre, um ano livre. E quem não fica livre é ela. Ela fica escrava dos antigos hábitos alimentares. Então, vamos ver agora um exemplo do que a gente quer dizer quando a gente fala de ajustar a mentalidade para lidar melhor com as exceções, justamente para não cair no caso do que ele falou, de transformar uma simples exceção, às vezes, em um brigadeiro, em uma vida inteira de volta a hábitos antigos. Então, sejam essas exceções intencionais, deliberadas, ou mesmo uma escorregada, perceba que são cenários diferentes, uma você escolheu, vou fazer a exceção no sábado numa pizzaria, a outra é, putz, fui na casa de uma amiga e tinha um pedaço de bolo e eu comi. São dois tipos diferentes. Imagine, então, que você está dirigindo em uma estrada e o pneu do seu carro fura. O que você escolheria fazer nesse momento? Trocar o pneu que furou e voltar para a estrada, voltar rumo ao seu objetivo o mais rápido possível, ou você desce do carro, fura os outros três pneus e aí fica esperando o guincho chegar? Qual opção parece melhor nesse cenário? Pois é, né? Provavelmente, você vai escolher a opção número um. Furar os três pneus é o que acontece quando você deixa que uma exceção se torne três dias seguidos de exceção, por exemplo. E essa opção não faz o menor sentido, né? As duas melhores coisas que você pode fazer quando sair da dieta são aceitar esse fato e voltar à dieta o quanto antes. Já foi, já passou, está tudo bem, você só tem que voltar para o seu plano. Você está sempre a uma refeição de distância de voltar para a sua dieta. Então, mesmo que você tenha jacado no almoço, nada te obriga a jacar de novo no lanche da tarde ou no jantar. Você sempre pode fazer boas escolhas alimentares já na próxima refeição, seja ela qual for. E essa mentalidade poderosa já ajudou diversos nossos alunos e alunas a encontrar o equilíbrio nesse estilo de vida. Exatamente. Muitas vezes a pessoa sai da alimentação no sábado e fala puxa, na segunda-feira eu volto. Mas por quê? Se ela já fez a exceção no almoço de sábado e ela já não se sentiu tão bem, será que ela é realmente obrigada a fazer a exceção nas próximas N refeições, jantar, café da manhã, almoço, jantar, e aí depois pegar de novo um pulso tudo do zero na segunda-feira? Será que ela já na próxima refeição pode fazer uma escolha melhor? Se ela sabe que essa refeição atrasou ela um pouquinho, ficou muito aleatorada, por que ela vai furar os outros três? Não tem necessidade de fazer isso. e esse é um exercício que é muito mais sutil do que os outros. A gente preparou esse exercício para você nesse exato momento, ele é mais sutil. Os outros eram coisas mais práticas, tipo, ah, essa opção de comida, essa opção de espetinho, de comida para eu pedir, de lanche para eu ter sempre em casa, esse aqui é um pouco mais de autoconhecimento, mas presta atenção porque existe bastante opção para você aprender com ele. O objetivo é sair do piloto automático e refletir sobre o que acontece internamente quando você sai da dieta. Como você se sente com relação a isso? Então, você não precisa responder cada uma das perguntas esnovadamente, mas usa elas como combustível para alimentar o seu comentário aqui, deixar um comentário aqui. Perguntas como, por que você sai da dieta? Essa é uma escolha consciente ou você se deixa levar no calor do momento? Uma coisa planejada ou uma coisa que acontece por impulsividade? Como você se sente logo antes de fazer a exceção? está com mula, com ganância, com medo de que nunca mais vai poder comer aquela coisa se não comer na hora? Como você se sente quando está fazendo a exceção? Comendo aquela pizza, aquele brigadeiro, o que quer que seja. É prazeroso na hora ou na hora você já está sentindo culpa? Ou na hora você nem consegue aproveitar o alimento, o sabor dele, as características sensoriais dele porque você está preocupada? E depois de comer? Você se sente culpada? Sente feliz? Porque, nossa, aproveitei isso. Sente satisfeita? Falei, nossa, fiz a minha exceção um mês, agora está show. Ou fica triste porque fala, puxa, joguei tudo a perder. Você consegue retomar depois com facilidade? Depois da exceção, seu ânimo fica melhor? Você adora ter essa possibilidade? Igual a gente mencionou que tem um exceção, você fala assim, como sabado, eu sempre comi isso de mistura, minha vida é ótima. Ou você se sente pior, se a gente, puxa, joguei a última semana no lixo, não tenho controle, é autocontrole. Manda aí suas reflexões no nosso chat para a gente poder aprofundar essa conversa. e é importante você ser sincera, realmente é importante você ver como você avalia isso. Muitas pessoas vivem de uma maneira mais inconsciente. Elas vivem fazendo exceção, fazem as coisas por impulso, sentem mal, mas nunca param para olhar para um olhar clínico sobre isso, olhar com calma e falar, o que aconteceu aqui? Deixa eu observar as minhas emoções, deixa eu observar como estão minhas atitudes. Então, pense um pouquinho e manda aí que você está pensando. Enquanto vocês escrevem e lê aqui os comentários, a Cláudia falou, um bate-palco, low-carb show. A Ivone, gostei da live, foi útil, dá forças para continuar. Legal, esse nosso objetivo mesmo, gente. A Juliana falou, procuro compensar nas próximas refeições. A Mari comentou que sente bem na hora, mas depois fica mauzona. É bem comum também. Cláudia falou que a aula muito proveitosa ajuda para mudar a mentalidade. A Sibélia falou, não consigo ficar saindo toda vez que dá vontade ou que vale a pena. Tenho que ser bem seletiva. É isso aí. Porque é a sua saúde que está em jogo, exatamente. A Aru falou, a ressaca moral depois de jacar não compensa. É exatamente sobre isso que é esse exercício. Tem muita gente que simplesmente não tem vontade de sair da dieta, tanto porque não se sente bem com muitos desses alimentos, às vezes por causa do trigo, por causa do óleo, do soja. E tem outras pessoas que não se sentem bem moralmente. Aí não compensa mesmo você comer, fazer uma exceção, para depois você ficar se punindo. Você come ali, tem que fazer cinco minutos quando está comendo e depois fica o resto do dia todo, pô, não devia ter comido. É, e realmente é melhor não comer, né? Até porque não é nada que está te adicionando saúde ou resultados, pelo contrário. Exato. Tem que ser uma coisa que dá satisfação, porque realmente pela saúde não vai ser. E é interessante como isso é uma jornada, esse ponto da mentalidade, essa mudança de mentalidade é uma jornada. Muitas vezes você vai seguir um estilo de vida saudável. O resto da sua vida, a sua relação com as exceções no primeiro mês de alimentação é uma coisa, no primeiro ano é outra coisa, no ano cinco é outro, no ano dez é outra. E se você passar por isso sozinho, sem ter essas conversas, sem ter essa interação, muitas vezes vai levar dez anos para passar por todo esse ciclo. O que a gente faz com nossos treinamentos, com nossos programas, com o próprio método moda, que a gente já vai explicar um pouquinho e depois vai abrir para as dúvidas, é acelerar, encortar esse processo. Às vezes você iria errar por dois, três anos antes de aprender o que funciona para você, em vez disso você pode errar por duas semanas e quando a gente ir ajudando a corrigir, você vai se acertando com mais rapidez. É isso mesmo até que aconteceu com a gente, com diversos alunos e alunos, que tem esse período, o começo é de um jeito, lida de um jeito com a exceção, aí depois vai aprendendo a lidar de outro jeito. Assim você percebe que está mesmo incorporando ao estilo de vida, incorporando a alimentação ao estilo de vida. É, um caso curioso disso é o Celco, que é um aluno nosso que também se tornou nosso amigo no passar do tempo e às vezes ele tinha questionamentos, ele, por exemplo, emagreceu muito, mais de 50 quilos com os nossos programas, mas ele ainda se enxergava como gordo e depois ele foi mudando aos poucos e você percebia isso conversando com ele. Só que esse ciclo todo levou um ano, para mim eu sou cinco, eu já estava magro e fora há muito tempo e ainda me via como pessoa gorda, porque eu tive que passar por isso sozinho, ele já tinha o direcionamento, então aconteceu muito mais rapidamente. Então é isso que a gente está dizendo, né? Você nunca tinha pensado, provavelmente, na interação entre mentalidade, organização do dia a dia, sair da dieta sem culpa, abrir o iFood, mas todas essas coisas estão ligadas, né? A verdade é que hoje a gente falou bastante disso, de organização, de planejamento, de mentalidade, de exceções, de pedir comida, de comida para ter em casa, que é prática, e entender a interação de tudo isso e dominar, né? Qual que é a relação de tudo isso é fundamental para você ter os resultados duradouros de emagrecimento. O problema da maioria das pessoas é que elas tentam emagrecer focando ou numa dessas coisas ou não entendem, né? Como que tudo isso está junto e não conseguem transformar tudo isso, mesmo se elas entenderam que tem a parte mental, tem a parte física, tem a parte da ciência, mas isso não vira um plano. E sem plano não tem como você ter ação. Então, existem alguns alimentos que estão presentes em um método que tem sucesso. Por exemplo, conhecer como o nosso corpo funciona na questão do metabolismo, o impacto dos alimentos no nosso organismo, o impacto dos exercícios ou não o impacto deles, saber aplicar as estratégias alimentares de maneira correta, de maneira sustentável, de maneira que não seja um sofrimento, como, por exemplo, a quantidade de carboidratos ingeridos, o controle da quantidade de proteína, jejum intermitente, ou seja, os horários das refeições, compreender como sua mente lida e se relaciona com a alimentação e saúde, por exemplo, as exceções que a gente falou, né? Mentalidade de programações antigas que não servem mais, é legal a gente jogar fora, né? Também, outra coisa que a gente está abordando aqui na aula, definir a implementação de tudo isso no mundo real, como que vai funcionar essas coisas, né? Pegar a ciência, pegar a estratégia, pegar a mentalidade e juntar tudo para o mundo real, porque a teoria é muito bonita e é por isso que a gente quis também trazer esses exercícios para vocês, que são exercícios de mundo real, de restaurante, de aplicativos, de exceções. E um exercício até de reflexão, né? Tudo isso tem que se juntar, não dá para escolher só um deles, não dá para escolher só a mentalidade e torcer para a pessoa comer qualquer porcaria com a mentalidade certa. Nem dá para escolher ah, vamos falar sobre jejum e a pessoa não muda a relação dela para o alimento, né? Tem que ter tudo isso. É importante, importante ter a teoria e a prática. E em quatro, em outras palavras, a gente tem quatro pilares que a gente gosta de dar para conseguir pôr tudo isso junto. Seria arrumar a mentalidade, ter organização, que foi o tema principal da aula de hoje, direcionamento alimentar e também os ajustes pessoais, porque a gente sabe que cada pessoa tem suas preferências, limitações, tem comentário de pessoas com intolerância à lactose, então para elas vai ser diferente, tem pessoas que são vegetarianas, pessoas que não lidam bem com vegetais, então tem várias coisas que influenciam aí nos ajustes pessoais. E é por isso que a gente resolveu chamar o nosso novo programa de Método Moda. Então você precisa ter tudo isso para juntar, para conseguir ter resultados de maneira mais fácil, não ter que ficar batendo cabeça aí por dez anos, como acontece com muita gente que não consegue simplesmente ter resultados. E a gente chamou o programa de Método Moda, porque ele tem os quatro pilares da mentalidade, da organização, do direcionamento alimentar e dos ajustes individuais e também porque é uma brincadeira com a ideia de dieta da moda. As pessoas, justamente que a gente falou, muitas pessoas vão se incomodar com a sua mudança de estilo de vida, vão falar, ah, você está fazendo uma dieta da moda, como se isso fosse algo ruim, mas desde quando é ruim estar na moda? E além disso, desde quando está saudável, em forma, se sentindo bem é uma coisa ruim? Não, é sempre bom que isso nunca sai de moda. Então, entra na moda, que é um programa que a gente vai acompanhar você de perto ao longo de oito semanas. Você vai aprender com a gente como remodelar o seu metabolismo, mesmo se você já passou dos quarenta anos e emagrecer de cinco a doze quilos, mesmo se você já se frustrou outras vezes. No passado, vai voltar a caber com as antigas, não vai passar fome, não vai deixar de comer alimentos gostosos, a gente viu algumas ideias e exemplos de pratas hoje e essa é a sua melhor oportunidade de contar com a gente de perto acompanhando você ao longo de oito semanas. A gente vai ter encontros online e ao vivo. Como esse. Exatamente. E vai ter um grupo VIP também de interação no WhatsApp, direto lá, que a gente vai falar com você para te ajudar a fazer os ajustes necessários. Tudo isso com uma condição especial, já que essa é a nossa primeira turma desse formato novo de entrega, a gente está dando trinta por cento de desconto com relação ao preço normal. E agora o Rony vai explicar um pouquinho sobre os quatro pilares. Exatamente. Como a gente falou, tem o pilar da mentalidade, no qual a gente vai dar algumas estratégias mentais para você conseguir transformar a dieta em um estilo de vida para te facilitar, para você lidar melhor, por exemplo, com exceções, aprender a lidar com exceções, aprender a lidar melhor com a sua mente com relação aos alimentos. E isso vai te ajudar a perder o peso, ganhar saúde e manter esses resultados no longo prazo sem sofrer por feito sanfona, que a gente sabe que acontece com muita gente. No pilar da organização, a gente vai te ajudar a se organizar, porque não adianta você saber toda a teoria se você não consegue pôr isso na prática. Conforme a gente falou mais acima sobre hábitos e tudo mais, isso é muito importante para você conseguir pôr a teoria na prática e conseguir ter os resultados, porque só ler ou assistir vídeos não te traz resultados, você tem que pôr na prática. No direcionamento, o nosso D de moda, você vai aprender o passo a passo de se alimentar, que te permite emagrecer comendo alimentos gostosos, variados e fáceis de fazer como a gente apresentou hoje, diversas opções também. Eu sei que você já pode ter ouvido falar sobre calorias e hormônios e a verdade é que isso conta uma parte da história sim e a gente vai te aprender, vai te ensinar como colocar isso na prática para otimizar seus resultados, otimizar seus hormônios e otimizar a queima de gordura sem que você tenha que fazer contas ou passar fome. E no ajuste para a sua realidade, os ajustes pessoais, a verdade é que a ciência é uma só, mas tem diversas maneiras de colocar isso em prática e no método moda você vai aprender como adaptar alguns fatores como frequência de refeições, exceções, viagens, suplementos para o seu dia a dia, para a sua realidade e até mesmo exercícios. Você vai ter o grupo, como a gente falou, é um grupo no WhatsApp durante essas oito semanas que a gente vai estar lá tirando as dúvidas, propondo alguns desafios, compartilhando pratos, enfim, você vai ter acesso total a gente nessas oito semanas. Teremos encontros online, vão ser no Zoom, então vai ter uma interação ainda maior entre os participantes e nós e a gente tem alguns assuntos para tratar neles e vamos tirar dúvidas também nesses encontros online. Vamos te ajudar a ajustar alguns detalhes. Vamos ter uma área de membros na qual os encontros ficarão gravados, se você não puder ver na hora, se você quiser rever, você vai ter acesso a essa área de membros por um ano. Também vai ter diversos materiais bônus que você vai encontrar nessa área de membros e alguns vídeos específicos sobre alguns assuntos que a gente quiser explicar. Também vão ter diversos materiais de apoio, não vamos ficar lendo tudo aqui, tem lá na página de vendas, depois você acessa, o Gui já mandou o link. E o mais legal desse programa que a gente vê é essa interação com a gente, que não é uma coisa que a gente oferece sempre. É muito custoso isso para a gente em termos de tempo, a gente tem um monte de coisa a fazer, mas a gente quer separar esse tempo para dar essa atenção mais de perto, porque a gente acha que isso pode ser um diferencial para os nossos alunos, porque vai ser por um período mais longo também, oito semanas junto com o WhatsApp e encontros no Zoom. E além disso, você pode parcelar em 12 vezes, são 12 vezes R$69, ou a Vista tem mais desconto ainda, mais 15% se pagar a Vista. O pagamento pode ser efetuado por Pix, boleto, cartão de crédito, enfim, qualquer, tem diversas modas, acho que todos, lá pela plataforma Hotmart. Mas só queria lembrar que esse é um investimento sem risco, tá? Se você não tiver certeza, se você tiver alguma dúvida, ou se não quiser decidir agora, garante a sua vaga porque elas são limitadas, mas saiba que você pode experimentar o programa e participar do grupo por cinco dias, primeira semana, segunda, sexta-feira, e aí depois, se você não gostar, você perde seu dinheiro de volta e fica tudo certo. Mas tem essas coisas que você vai gostar, mas garante a sua vaga para você não ficar sem, não perder essa oportunidade e pensar o que vai estar na sua vida daqui a seis meses. Se você entrar em um grupo que é um formador desses, a sua vida vai mudar. Se você não fizer isso, o que vai continuar acontecendo? Talvez o que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu? Você já emagreceu e mudou sua relação com a alimentação? Possivelmente não. Então, chega de ficar errando, ficar batendo a cabeça na parede. Investe em você, faz alguma coisa para a sua saúde hoje, você pode fazer essa matrícula agora e a gente vai juntos ajudar você a ser o nosso mais novo caso de sucesso. Às vezes é aquele tipo de coisa que você fala, se eu soubesse como seria e seria tão bom que ia ser tão fácil e já teria investido há muito tempo antes. O único arrependimento de muitos das nossas alunas são, nossa, eu já tenho que ter ido antes. Como que eu não conheci vocês antes? Isso aí, pessoal. Já apresentamos o nosso novo método moda, o nosso novo programa de oito semanas e agora a gente quer saber das dúvidas de vocês. Vou rolar aqui os comentários para cima para a gente pegar se tem alguma dúvida que passou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Todas as informações do método estão lá na página, tá? Quem perguntou? O Elvis falou, eu e minha esposa estamos sempre fazendo suas receitas. Legal, Elvis, tem várias receitas inclusas também no método moda. E a Flávia falou, meu grande problema é o doce. A Flávia, tem algumas opções para lidar com o doce, né? Uma delas é programar as sessões, por exemplo, você fala, num determinado dia eu vou fazer uma sessão com um doce que eu gosto muito. Ok, o que não dá para ficar fazendo a sessão todos os dias depois do almoço e depois do jantar, aí não é mais a sessão. É, uma coisa que a gente nota também em muitas pessoas é que elas tinham ou tem problema com o doce, né, inicialmente, mas na prática depois de um tempo isso passou. Isso vinha muitas vezes de você não ter uma alimentação correta, não readaptar o seu paladar. O nosso paladar é altamente treinável, tá? Não são todas as pessoas no mundo que sentem na mesma forma. E você vai identificar que pessoas que têm numa cultura com grande excesso ao açúcar, como é o caso da nossa cultura, né, culturas ocidentais no geral, Estados Unidos, Brasil, os países ocidentalizados têm bastante excesso ao açúcar e têm uma preferência forte por doce. Enquanto outras culturas, se você nascesse numa tribo esquimó, por exemplo, na tribo inuit, que vive basicamente num círculo polarático, não tem esse açúcar, não tem tanta coisa processada, você não ia sentir falta de doce. Então, é uma coisa treinável. A gente vai ajudar você a colocar em prática os hábitos certos a fazer com que você perca um pouco dessa dependência do doce. Não é necessariamente fácil mudar, mas é surpreendentemente rápido depois que você começa a fazer do jeito certo. A Silvani, ou Silvânia, não sei, está na low carb desde fevereiro e já emagreceu 16 quilos, ainda falta 16 quilos chegar no peso que deseja. Então, o método moda, com certeza, a gente vai poder te ajudar mais de perto com esses últimos quilos. Exatamente. Muitas vezes, o que você faz para perder os primeiros 16 quilos não é o que vai te levar a perder os últimos 6. Especialmente porque o seu corpo vai se acostumando a isso. Então, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto para adequar as estratégias. A vantagem do método moda é que ele vai poder contar com esse acompanhamento. Então, mesmo que encontrar pessoas que estão em estágios ligeiramente diferentes, a gente vai conseguir, além de passar ciência que funciona para todos, que a gente já mencionou, o gestionamento alimentar, a ciência, a fisiologia do corpo humano é uma só, a gente vai poder ter os ajustes para cada pessoa, porque cada pessoa está em uma situação diferente. A Nivone perguntou, frutas entram na dieta? Uma alimentação saudável, sustentável, que gera resultados, pode ter frutas sim. É claro que é totalmente diferente a gente falar no morango e falar num caqui chocolate, numa manga, uma banana, mas tem espaço sim para muitas e muitas frutas. a gente mesmo gosta bastante de abacate, coco, morango, kiwi, e essas são alguns, apenas alguns dos exemplos de frutas que são totalmente aceitáveis e alinhadas com os objetivos de quem quer emagrecer e ter saúde. Exatamente. É importante notar que quando a gente fala frutas entram, essa é uma frase muito brutal, que todas as frutas no mesmo pacote entram e não entram. Para mim, são só duas classificações, mas o mundo real exige um pouco mais de nuance, porque você falar frutas não entram e comer um morango, um morango realmente quebra essa frase, frutas não entram, se elas não entram, um morango está fora. Mas realmente um morango por dia, vamos supor, vai estagar seus resultados? Não. Então a gente precisa entender um pouco mais de nuance. Esse é o maior problema, na verdade, com essas listas fechadas, com esse pode e não pode, com esse pensamento binário que a gente vê ser tão comum, né? É o que muitas pessoas acabam fazendo, é ter uma dieta que funciona por um tempo, tirando todas as frutas, tirando todas as doces, tirando todas as outras coisas, comer, sei lá, só peito de frango com alface, e claro, isso emagrece, você tira todos os outros alimentos, seu corpo não vai conseguir engordar com essa peito de frango com alface. Mas você não vai conseguir ter um resultado duradouro, vai perder um pouco de peso, depois vai engordar de novo, porque você não vai viver o resto da sua vida só em peito de frango com alface. A gente viu hoje como que comendo comidas deliciosas, joelho de porco, sashimi, hambúrguer com queijo e presunto, churrasco, churrasco, tábua de queijos, a gente já, de vez em quando, gosta de fazer uma exceção, imagina vivendo essa vida de comida sem graça. O fim dessas dietas restritivas e completamente absurdas de seguir no longo prazo para o Médio Moda, porque a gente vai trazer justamente essa parte de você emagrecer sem passar fome e sem comer alimento sem graça. O Carlos falou, parabéns pela live, sempre trazendo informações importantes para pessoas que buscam equilíbrio em uma educação alimentar eficiente. Muito obrigado, muito obrigado, a gente fica feliz com esse tipo de comentário. A Nica falou, já faz um ano que estou na low carb, parabéns, Nica, com certeza o primeiro ano tende a ser o mais difícil para a maioria das pessoas. A Silvani falou, não tenho saciedade como o tempo todo, 98% low carb, mas isso me incomoda, parece que sou anormal. O que fazer, meninos? Então, é a mesma que emagreceu 16 quilos, não é? Então, é o que a gente estava falando, muitas vezes o que você fez até agora para emagrecer os 16 quilos não é o que você vai continuar fazendo para emagrecer os próximos 16. com certeza, eu imagino, na verdade, com certeza não, mas eu imagino que esses primeiros 16 quilos não vieram necessariamente de você ficar passando fome o tempo todo, mas agora você chegou nesse ponto que você não tem saciedade, que você está comendo o tempo todo e é importante a gente avaliar de perto, não tem como eu falar para você aqui, ah, faça isso e vai acontecer. Por isso que é importante você ter esse acompanhamento, a gente poder ter ansiedade de perto, conhecer o seu caso mais intimamente e juntos poder pensar em soluções inclusive para a gente poder endereçar vários aspectos juntos. Silvaninha, se você entrar na Meta do Modo vai ser muito bem-vinda, tenho certeza que poderemos ajudar você. Exatamente. Amo doces, tenho compulsão, mas logo volto para a dieta, Zé Paulo. É, exatamente como o Gui falou antes, às vezes você acostumando o paladar de outra forma, essas vontades param de existir, ou pelo menos essa compulsão toda para de existir. Aru falou, o Aru falou, ressaca moral depois o jacar não compensa. Exatamente, tem muita gente que não lida bem e está tudo bem também não fazer nenhum tipo de exceção. Gostei que a Sueli mencionou aqui o exercício dela, não tinha visto, abacate com bacon e coberta com queijo, pepino, print cheese e morangos, ovos mexidos com bacon, opções deliciosas, é o que a gente estava falando, aquele tempo de fazer dieta de peito de frango com alface, tem que botar para trás, já passou. E realmente, quem acredita nisso hoje em dia está sendo inocente, porque se acha que vai seguir isso o resto da vida, a pessoa está errada, ela sabe que não vai seguir, mas geralmente ela não acha que vai seguir, ela acha que vai fazer isso por um tempo, emagrecer e depois voltar a ter a mesma alimentação que ela engordou em primeiro lugar. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai engordar de novo. Precisa mudar os pilares, precisa mudar a mentalidade, por isso que tem o M do nosso moda, precisa mudar a organização para conseguir colocar em prática o seu aprendizado, precisa do direcionamento para entender o que funciona também, não adianta tentar ser organizado com a mente certa como a estratégia ruim, precisa fazer os ajustes, tem gente que vai querer comer de um jeito, outros de outro, tem uma situação diferente para cada um, então realmente é necessário ter essa abordagem mais integrativa que a Autonet do Moda propõe. A Nica Pulo, acabei de receber o livro do Sr. Tanquinho, estou adorando, que legal, Nica. A Vera, vocês são demais, vocês unem a festa com conhecimento, que legal, Vera, muito obrigado. Adriana falou, o início é difícil. Realmente, o início tende a ser a parte mais difícil, mas o outro ponto é que, para as pessoas diferentes, o tempo de início é diferente também, então tem pessoa que fazendo o primeiro mês corretamente, consegue implementar isso na vida, tem pessoas que vão fazer um ano e ainda vão estar no início, porque vão estar se atrapalhando a todo momento, não sabendo bem se tal alimento vai ser benéfico para o objetivo dela ou não, então varia bastante isso e com certeza com uma ajuda, com conhecimento e com prática integrada, vai ser muito mais fácil conseguir atingir os objetivos e implementar isso no dia a dia e transformar no que a gente sempre fala, estilo de vida e não só uma dieta, uma medida que você faz para perder 3 quilos em 10 dias e depois ganhar 5 quilos em 15 dias. E se frustrar, tem um gasto emocional muito grande, esse ciclo de engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, faz um gasto emocional muito maior do que se você tivesse acima do peso e ficasse nesse peso estável para sempre. Você emagrece um pouco e pensa, agora vai, depois engorda mais um pouco, e fala, puxa, fiz aquele esforço, aquela restrição, estou pior do que antes, nunca vou conseguir, não é para mim, onde estou errando, para mim não tem mais jeito, meu metabolismo está estragado e na verdade você está de fato fazendo mal para o seu corpo nesse ciclo sem fim. Então é importante você ter um método e uma abordagem que vai permitir justamente emagrecer uma vez só. Porque a gente gosta de falar para os nossos alunos, emagrecer já dá um trabalho, você tem que mudar hábitos, você tem que aprender coisas novas, você tem que mudar o que você faz. Faz uma vez só e fica com o resto da vida, uma coisa que seja sustentável e boa. Não é para ficar emagrecendo, engordando, emagrecendo de novo a cada vez. Você pode botar um fim nesse ciclo, pode entrar no método e a gente vai te ajudar com isso também. Isso tem tudo a ver com o que o Ed falou, estou há uns três anos indo e voltando, não consigo me estabilizar. Tem tudo a ver com o que a gente falou, nem sempre é fácil, principalmente sozinho. E a Adriana falou, meu foco não é emagrecer, e sim melhorar a alimentação. Até porque, se alimentar bem, ter um corpo saudável e em forma, nunca sai de moda. Esse também é um dos slogans aí que a gente, uma das frases que a gente pôs do nosso produto, porque com certeza faz parte. Esse é um erro muito grande até das pessoas, achar que vale tudo para emagrecer, como se só emagrecer fosse bom. Então as pessoas fazem estratégias que elas sabem que não são saudáveis para emagrecer, não é o seu caso, obviamente, você está querendo melhorar a alimentação e não emagrecer. Mas muita gente emagrece do jeito ruim, ou até aquelas pessoas que são magras de ruim, como se diz popularmente, pessoas que comem tudo que é tranqueira e é magra. Isso vai ter uma consequência. O seu corpo não é bobo, você não é o escolhido que pode comer tudo e não vai ter nenhuma consequência. Pode não virar gordura neste momento consequência, mas os resultados vão vir. Nós podemos fazer o que a gente quiser na nossa vida, todo mundo aqui é adulto e pode tomar as decisões. Mas daqui a alguns 10, 15, 20 anos, todos nós nos sentaremos na mesa e vamos comer o nosso banquete das consequências. Nossas ações têm impacto na nossa vida e quanto antes a gente mudar o nosso comportamento, antes a gente vai ter impactos positivos. Então, faz muito sentido para quem quer melhorar a alimentação e fazer parte de um grupo desse. Especialmente porque se você falar com outras pessoas, elas vão falar você não precisa, você já é magra. Elas vão esquecer justamente esse ponto porque a nossa sociedade é viciada em estética. Ela é viciada. Quem é magro é bom, quem não é magro está fazendo alguma coisa errada, é gorda, é preguiçoso, mas a culpa nem é da pessoa muitas vezes. Ela não tem um método bom e ela não consegue colocar em prática. Então, é importante desvencilhar essa visão viciada em estética, magro é bom, gorda é ruim, e só tem isso e dane-se a saúde. A gente tem que ter um foco correto em alimentar para o nosso corpo o que ele precisa. Isso a gente passa no método de moda também. Muitas vezes não adianta você ter toda a força de vontade do mundo se você está empregando essa força de vontade para fazer alguma coisa errada que não te traz resultados. Você tem toda a força de vontade do mundo, você vai só comer abacaxi ou o soco vai comer sopa nos próximos seis meses e você vai chegar no seu peso objetivo. Qual pessoa vai conseguir fazer isso? Ou mesmo que a pessoa conseguir, qual resultado ela vai ter? Não vê se é um resultado bom, não vai ser um resultado duradouro. A Dirce comentou, faz seis meses que estou no grupo e já eliminei dez quilos. Gratidão ao Guilherme e Rony. Parabéns, Dirce. Muito legal. Muito legal ter você com a gente também. Queria dar as boas-vindas aqui para a Vera, que acabou de fazer a inscrição aqui no Método Moda. Vera, seja muito bem-vinda, a gente vai ficar muito feliz de acompanhar você de perto a partir de agora e tenho certeza que juntos vamos conseguir melhorar essa saúde e especialmente eliminar os quilos. A gente falou justamente de não ser o foco só a magreza a qualquer custo, mas se vem a boa forma junto com a saúde a gente se sente bem, não tem nada de errado em querer ter um corpo em fora, né? Também não vamos cair para o outro extremo e falar a vaidade é ruim, é um pecado, é errado. Não tem nada de errado em você acordar de manhã e chegar no espelho e falar puxa vida, estou muito bonita, estou bem mesmo. Então botar uma roupa de praia, ir para a praia com churrasco, com a piscina e se sentir bem. Na verdade, eu acho que é um direito das pessoas que viverem assim, né? É uma ótima sensação, não faz mal a ninguém. Então, seja muito bem-vinda e vamos te ajudar a conquistar o seu objetivo. Vamos para uma dúvida um pouquinho mais técnica aqui, a dúvida do PT Dias Leite. Qual o problema do Refri Diet? Acho que uma palavra para isso é nuance. Tudo depende, depende, varia bastante as coisas. Por exemplo, quando a gente fala em Refri Diet, a gente está falando em tomar 3 litros por dia, todos os dias, ou a gente está falando em tomar uma latinha uma vez por mês de Refri Diet? São bem diferentes. No primeiro ponto, é Refri Diet, com certeza, é menos ruim que o Refri com o açúcar, tá? Isso a gente não precisa nem discutir. Segundo ponto vai da frequência dele, Frequência e quantidade. Acho que isso é muito importante ter em mente. Se você, por exemplo, era totalmente viciado, tomava 2 litros por dia de Refri normal, e é uma coisa que muitas pessoas tomam, né? 2 litros por dia. Se você quer começar a parar de tomar, você pode ir diminuindo. Por exemplo, o primeiro passo, trocar para o diet. Segundo passo, passar de 2 litros por dia para 1 litro por dia. Depois para 500 ml por dia. Depois para 300 ml duas vezes na semana. Aí vai diminuindo, assim. E o problema está justamente nesse monte de ingredientes que tem, né? Isso não é legal a gente ficar ingerindo todo dia um monte de adoçantes que não são muito legais, um monte de corante, aromatizante, conservante, aquele monte de coisa que leva aos refrigerantes. Isso não é legal em grande quantidade e com uma frequência muito alta. Eu acho que entre naquele ponto, né? Que a gente até mencionou agora de passagem, essa questão do, ah, mas ele não tem calorias. E a saúde, né? Acho que poucas pessoas olham para um Refri Diet e pensam, puxa, essa bebida é ideal para o meu corpo, é exatamente o que ele precisa. Mas justamente as pessoas perguntam, ah, o Refri Diet pode? O Refri Diet não pode? Porque elas estão pensando só na magreza. A gente tem que encarar como um todo, com saúde, tem que entender o contexto como o Rony falou. Mesmo quando a gente menciona esse ponto que o Rony falou, ah, um Refri Diet vai diminuindo aos poucos, diminui para 300 ml, 500 ml, não é só uma matemática que está envolvida, é a parte da mentalidade também. Porque se você falar para uma pessoa que é completamente, só pensa na magreza, e completamente viciada em refrigerante, você vai diminuindo 100 ml por dia ao longo das próximas duas semanas, ela nem vai entender o cérebro dela nem vai registrar esse comando. Porque por que que ela vai parar se ela gosta tanto e não tem calorias? É um outro tipo de abordagem que a gente tem que ter. Não é só essa coisa racional, esse é o plano, funciona, mas a implementação dele passa por mudar isso. Então, o Refri Diet é um bom exemplo também do que a gente vai se propor, não, o Refri Diet é ótimo, eu gosto, então, não tem calorias, mas, todo mundo sabe que não faz bem. Mas quer dizer que nunca pode? também não, porque esses açúcares, esse estilamissu que a gente colocou, também não é uma coisa que puxa a vida, é ideal para o meu corpo o tempo todo, mas tem a nuance, tem a mudança de mentalidade, tem a mudança de hábitos e tudo isso está contemplado também ao longo do método Noda. Exatamente, a Glória falou, eu substituo o pão por uma fatia generosa de queijo, isso pode prejudicar o emagrecimento? Olha, Glória, com certeza, substituir o pão, um pão francês, um pão de forma por queijo é uma ótima troca, nossa, com certeza, é maravilhoso e com certeza isso está muito mais em direção ao objetivo do emagrecimento, muito melhor o queijo para quem quer emagrecer e ter saúde do que o pão. E aí, se isso vai prejudicar o emagrecimento ou não, num primeiro momento, com certeza não. Agora, isso talvez demande ajustes lá para frente, como a gente falou, que as pessoas fazem para perder os primeiros 10 quilos, provavelmente vai ser diferente do que vai fazer para perder os últimos 5. Isso pode variar bastante de pessoa para pessoa, mas num primeiro momento, com certeza, é inegável que o queijo é melhor que o pão e o pão nunca em nenhuma situação vai ser melhor que o queijo. Pode estar tranquilo. O Arudo é uma ótima dica com relação ao refrigerante. Trocar o refrigerante por água com limão, água com gás e limão. Realmente é uma ótima troca que a gente particularmente gosta bem mais. O Arudo falou, minha esposa emagreceu 30 quilos em 15 meses com low carb e jejum. Deu resultado fantástico. Eu também mudei com ela e hoje temos equilíbrio alimentar, que é o nosso objetivo. Perfeito, Elvis. Parabéns. Para quem ainda não atingiu esse equilíbrio, não atingiu essa paz, essa perda de peso, a saúde, encontrou um árbitro no qual fica à vontade, no qual fica bem, no qual vive feliz como estilo de vida, como equilíbrio mesmo, a gente criou um modo para te ajudar a chegar lá mais rápido. Tem um link aqui na descrição. Vou colocar novamente aqui no chat porque são muitas mensagens. A Adriana perguntou se batata e aipim podem. E a Silvinha já deu a resposta, né? Aipim e batata são ricos em carboidratos, seu objetivo é emagrecer, é melhor evitar. Perfeito, mas o que eu gostaria de dizer é que essas são perguntas válidas, todo mundo tem dúvida no começo, é normal, a gente recebe esse tipo de pergunta a todo momento, mas o problema é que eu diria que elas são perguntas erradas, porque você não está assim, indo no ser da questão. Hoje você está perguntando a batata, de repente respondeu, mas amanhã você vai lidar com outro alimento que vai estar na sua frente. e aí não vai ser sempre que você vai ter esse acesso assim a gente ou essa resposta assim na sua mão, entendeu? Então é importante tanto mudar a mentalidade quanto ter o conhecimento certo para você saber lidar com as situações que vão aparecer no seu dia a dia e nas quais você não vai ter a gente do seu lado, por exemplo. E é o que a gente falou, né? Até na questão da fruta, pode? Morango, pode? Aipim, pode? Batata, pode? Se você tentar achar uma resposta universal sim, não, sim, não para tudo, você vai ficar maluco decorando uma lista e não vai entender como realmente o seu corpo funciona, como que ele responde a esses alimentos, como que ele encara na questão da própria frequência, da quantidade, do contexto, né? Quando você está com sobrepeso, inflamação crônica no corpo, 30 quilos acima do peso, o seu corpo responde a batata, aipim de uma forma. Quando você está magra, saudável, com a insulina indica, com os hormônios funcionando, todo o seu maquinário hormonal otimizado para que uma gordura está se movimentando, está tendo um estilo de vida saudável, ele responde de uma forma diferente. Então, é quase como se fossem duas pessoas diferentes. Sabe quando alguma luna nossa emagrece 30, 40, 50 quilos e fala eu sou outra pessoa, é quase como se fosse mesmo metabolicamente falando. Então, não adianta, mesmo a resposta que a gente der para a Adriana hoje, vai ser diferente da resposta da Adriana depois do Moda. A Adriana que emagreceu, a Adriana que perdeu peso, melhorou os hormônios, queima gordura com facilidade. Então, no caso, é importante você entender como esse processo muda e como você muda com ele. Então, se quiser entrar no Moda, Adriana, você vai ser muito bem-vindo e a gente vai te ensinar a pensar essas questões, como acompanhar isso ao longo do tempo. E fora que a questão da nuance entra aí de novo, a nuance, porque também depende muito de como estão os seus hormônios, como o Gui falou, que você muda bastante ao longo do processo de emagrecimento, emagrecimento correto. Também a questão de como está o restante da sua alimentação. Porque uma coisa é uma pessoa que come 100 gramas de batata, o restante da alimentação dela, por exemplo, é brócolis, ovos e carnes. Outra coisa totalmente diferente é uma pessoa que come meio quilo de batata por dia, o restante da alimentação dela é macarrão, arroz, feijão e nugget. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Uma pessoa pode e provavelmente vai ter muitos resultados, a outra vai ter o resultado de ganhar cada vez mais peso e perder cada vez mais saúde. Então, depende muito de contexto. E é claro, a gente consegue falar isso, porém, a gente tem tempo de explicar isso para você. e no Moda, dentro do Moda, que a gente vai acompanhar por oito semanas, vai ter as aulas, a gente vai conseguir explicar essa nuance para você conseguir pensar nessas coisas, terminar essas oito semanas bem encaminhada para conseguir levar isso para o resto da sua vida, que de nada adiantaria mais uma vez a gente fazer uma intervenção de oito semanas e depois você ganhar todo o peso de novo ou não conseguir manter. Exatamente. Adriana, pelo que eu entendi, você está iniciando agora. Esse é o momento ideal para você entrar no Moda, porque você não tem os vícios e os erros de quem tentou e errou várias vezes, de quem acha que sabe mas fez uma estratégia fracassada. Então, convido você mesmo para entrar no Moda e o link está aqui, vale a pena você entrar. Acho que, nesse momento, é o tipo de coisa que eu gostaria que alguém lá atrás falasse, olha, faça exatamente isso que vai dar boa. É uma oportunidade de ouro, vai ser um prazer ter você lá com a gente. E agora, então, vamos para a nossa última perguntinha. A pergunta, cadê? Eu perdi a pergunta aqui, foi mal, do Manuel. Tem diarreia no jejum de 16 por 8. Algumas dicas? Não, Manuel, não é normal o jejum causar a diarreia, né? Porque se a gente for pensar, a gente não vai estar comendo. O que vai estar fazendo a gente ter um problema intestinal? Provavelmente não é o jejum, provavelmente é o que você está comendo na sua janela alimentar. Então, talvez, vale a pena você dar uma olhada no que você está comendo, pode ser que seja isso, né? O que você está comendo. É importante, né? Que a gente entender as intervenções como um todo. Quando a gente fala de jejum de 16 horas, são 16 horas sem comer e 8 horas que você tem alimentação. Mas o nosso corpo não existe um vácuo, a gente nunca faz uma intervenção apenas. Então, você tem jejum por 16 horas. Nas outras 8 horas, você está comendo. o que você está comendo, como o Rony falou. Como que está o resto da sua rotina? Como que o seu intestino funcionava antes de começar o nosso... o seu jejum, né? Como que funciona depois? Como está o seu sono? Como está a sua prática de movimento, atividade física que é importante para o nosso corpo ser saudável também. Não para emagrecer, mas para ser saudável. Como que está as outras cortinas suas? O jejum te deixa estressado? Essa gestão do estresse está atrapalhando? Então, nunca é uma coisa só. Nunca é... Comecei jejum, tive diarreia. Porque não funciona assim, né? O jejum, como o Rony falou, você está se abstendo de comer. Como é que se abstendo de comer poderia da diarreia? Não faz sentido. Então, tem outros pontos a serem considerados. Exatamente. E aqui, lendo o comentário da Sueli, pertenço a uma comunidade. Me inscrevi agora no Moda, quero voltar a ter mais segurança e mais disciplinada. Fiz os 21 dias do nosso antigo desafio em novembro e até fevereiro perdi 15 quilos. Com certeza, Sueli, vamos juntos atingir os objetivos. A gente vai estar lá para te ajudar. A Adriana falou, Moda, estou dentro. Muito legal, gente. Sejam todas muito bem-vindas ao Método Moda e a partir do dia 26 estaremos com vocês no WhatsApp e também em mais encontros online como esse, só que pelo Zoom. Então, todo mundo que quisesse se inscrever no Moda, fazer parte dessa comunidade de pessoas focadas em ter resultados, pessoas que vão compartilhar os mesmos problemas, as mesmas e vão dar soluções desses problemas, vão estar com a gente para a gente tirar todas as dúvidas e te pôr no rumo certo. Entra, se inscreve no Moda, tem link na descrição, tem link aqui nos comentários que o Gui colocou. Se tiver alguma dúvida sobre o programa, pode perguntar para a gente por WhatsApp, por exemplo, por Instagram, aliás, ou nos grupos de WhatsApp que a gente também deixou o link aqui na descrição, são grupos que a gente fez para tirar dúvidas a respeito do Moda. As inscrições se encerram em breve e o bônus vai só até sexta-feira dessa semana, então faça essa inscrição para não perder esse bônus do treinamento de viagem. Obrigado a todo mundo que participou aqui da aula, foi bem legal ter vocês com a gente, a gente gosta da interação, a gente gosta de ver especialmente vocês aí respondendo, fazendo os exercícios juntos, isso realmente é uma coisa que separa, tá? Quem, infelizmente, não viu a aula, saiu na metade, não responde os exercícios, não olha direito, não presta atenção, é o tipo de pessoa que não vai ter resultado, porque se você não consegue sentar na frente do computador para aprender uma informação importante para a sua vida, fazer exercício, não vai muito longe na vida, mas quem está aqui até o final, muito obrigado e parabéns por estar aqui e quem decidiu dar um passo a mim, acelerar os resultados e vir com a gente no Moda, vai ser mais que bem-vindo, a gente vai dar todo o nosso sangue, suor e lágrimas e todo o nosso empenho para ajudar você com os resultados que você deseja e merece. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, a Samanta, a Silvinha, Manuel, a Adriana, a Vera, a Karen, a Fláudia, todo mundo mesmo, desculpa, não vai dar o nome de todo mundo, mas muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vindo quem se inscreveu no Método Moda, a gente segue se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.